Esse aqui também pessoal tá meio escuro mas dá para perceber ó tá vendo que esse aqui é um IP roxo tá um IP roxo, essas coisas são grandes tá, pode observar ó, entendeu, aqui tá meio escuro não dá para vocês ver, mas esse aqui é um IP roxo e a muda pequena também tá vendo, aí está o IP roxo, uma planta linda, bacana, maravilhosa, que decora a entrada dos seus jardins e a entrada da sua sacra é tão boa, entendeu, tá aí o pata-grado para você e que você continue acompanhando o nosso trabalho, trabalho tão lindo, tão bacana, tão maravilhoso, que nós estamos fazendo para vocês, ok, então tá aí mais uma vez o IP roxo, ok o IP roxo, esse é o IP roxo, esse é o IP roxo, tá bom gente, tá aí um forte abraço, um que Deus te abençoe e até o próximo vídeo para vocês E aí